Vamos falar. A Sharon Amaral traz informação agora. PGR vai ao Supremo Tribunal contra Indulto de Bolsonaro. Procurador-Geral Augusto Aras pede que corte suspenda a eficácia do indulto. Vamos ver. Augusto Aras acionou o Supremo Tribunal Federal contra o decreto de Jair Bolsonaro que concedeu indulto a condenados, incluindo os policiais militares do massacre de Carandiru, em São Paulo. O Procurador-Geral da República pede que a corte suspenda imediatamente a eficácia da norma como forma de evitar o esvaziamento das dezenas de condenações do caso, afirmou a PGR em nota. Publicado na sexta no Diário Oficial da União, o último indulto natalino assinado pelo atual mandatário tem um artigo inédito para contemplar o perdão a todos os PMs condenados pelo massacre ocorrido em 1992 e que matou mais de 100 detentos. O decreto não cita nominalmente os policiais, mas o texto descreve circunstâncias que se encaixam à situação dos 74 condenados pelo assassinato dos presos. O caso completou 30 anos em outubro deste ano e o homicídio qualificado foi incluído no hall de crimes Ediondo somente em 1994, dois anos depois do massacre. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. O procurador-geral da República destacou a atuação do Ministério Público Federal para derrubar oito ministros e disse que o tratamento do governo do Lula será o mesmo do Bolsonaro. Roda aí, por favor. O tratamento que nós damos aqui, demos ao governo que se finda e o que pretendemos dar ao governo que se inicia, pelo menos até o final da nossa reação, é o mesmo. Nós temos números que revelam que nós fizemos oito inquéritos contra o presidente Bolsonaro. Nós contribuímos com oito inquéritos para derrubar oito ministros do governo Bolsonaro. Eu acho que a imprensa tem presteado muito o Goebbels, está repetindo muitas mentiras. Eu posso mostrar cada mentira dia a dia dos três anos e dois meses que estou aqui. Eu posso mostrar cada mentira. Não vou culpar o jornalista, não. Zezinho, por favor, seu comentário. Olha, esse aí é o Augusto Aras, doutor Augusto Aras, que já está deixando o Bolsonaro para trás. Já começou a trair. Essa aí é uma resposta que ele dá para os jornalistas, que jornalistas, no dia de ontem, já começaram a dizer que ele está traindo o Bolsonaro. E como, na verdade, ele está agora questionando o induto. Essa questão do induto já houve lá atrás no governo Temer. No governo Temer, ele deu o induto que foi questionado, foi suspenso pelo Supremo e depois viu que essa prerrogativa é do presidente da República. Essa prerrogativa do induto, do perdão, é do presidente. Tanto é que o do Daniel Silveira, até hoje o Supremo não pautou, porque o presidente deu mesmo, entendeu? E acabou. Agora, Augusto Aras veio agora jogar para a plateia porque é o seguinte, ele já está se aproximando do governo Lula. É isso que nós estamos vendo. Está deixando o Bolsonaro para trás. É isso que ele quer. Ele quer a boquinha para dar continuidade. Ele era o improvável. Ele não estava nem na lista. Aconteceu. O Bolsonaro chamou, colocou ele. E ali, como o juiz sempre, passou pano, muita coisa. E o que está acontecendo agora, ele já está jogando para a plateia, pegando o induto agora, questionando, ele está entrando no Supremo contra o induto que o presidente deu para os militares. É uma prerrogativa. Se é errado, se é imoral, é prerrogativa do presidente, como deu para o Daniel Silveira. Acabou. Buiu, por favor, seu comentário. Desenha em rei morto e rei poço. Vai ser sempre assim. Rei morto e rei poço. Bolsonaro é igual... Aqueles que torciam para ele, é igual às viúvas de qualquer um cara que morre. Ou viúva de alguma. É sete dias. Depois fica só na saudade, lembrança e não quer nem saber mais. Esqueceu. Arruma outra amante e vai casar com outra. Ainda que nem espera. Já junta com outra logo de uma vez. É o caso do Aras. Agora, esse velho é macho. Você lembra daquele dia que aquele outro falou, ele levantou para dar um bufetão no cara? Ele não aguenta muita coisa, não. Você acha correto? Correto o quê? Dar um bufetão no cara? Não, o governo perdeu. Não, até dar um bufetão porque a liturgia do cargo permite ele ir para o papel. Não, mas não tira. O cara não deixa de ser homem por conta disso, Zezinho. Ah, você aprova esse tipo de atitude? Quem? De um procurador-geral... Resolver na porrada? Dar a porrada? Hoje não, porque eu já estou velho. Se eu der uma porrada, eu sei que eu vou apanhar mais. Mas você acha correto isso? Quem? Do jeito que o outro falou com ele? Oxe! Vai no ato. Está aí, ó. Esse é o buiú. Rapaz, do cara, ele entra num cargo, Zezinho, mas ele não deixa de ser homem. O Chico Holanda não deixa de ser homem. O Edivaldo não deixa de ser homem. Você não deixa de ser homem, não. Tem que parar com essa hipocrisia. O errado é que tinha uma Câmara ali na frente, mas se tivesse Câmara não tivesse, o cara iria do mesmo jeito. Essa, nós que nascemos na antiga, igual a... Nós agimos assim. Então, pelo que eu estou vendo, o Lula vai escolher Augusto Aras. Não! Não necessariamente, claro que não. Mas ele também não vai sair lá para poder ficar arrumando briga com o cara. Isso sim é liturgia do cargo. Ele é um procurador da República. Ele é um mediador de contenda. Ele não pode nem pular para o outro. E é verdade. As ações da Procuradoria derrubou oito ministros. Ele está se aproximando do governo do PT. Mas o governo tem que aproximar mesmo. Ele é besta, rapaz. Eu vou tirar do cara e botar no meu? Claro que não. Quem quiser que leve o seu para ti. Não é? Então, não é? Não pode. Os caras ficam rindo aqui. A Câmara tinha que mostrar. Quando eu falo aqui, eles riem. Então, o detalhe é o seguinte. Eu acho que está correto. Ele não vai ficar muito tempo mais. É mais um ano, não é? Que ele fica. Depois deve ser substituído. E o outro que substituir vai ser outro engavetador. Não adianta. Cada chefe de Ministério Público, ele só puxa sardinha para o lado seu. Ok. Chico Holanda. É, Bui. A gente fica rindo que realmente você é o comediante, não é? E o comediante... Ainda bem, é melhor que o comediante que é ser cara de pau. O comediante, também, o ladrão bonzinho do Buiú, num vídeo lá que o Lula, lá, voltando, igual uma gazela soltistante lá pulando, rodar as armas. Olha a discriminação. Eu quero ver se ele vai usar esse mesmo prerrogativo para desarmar as facções. Isso eu quero ver se ele vai fazer isso. Chico, me permita só uma ideia. Por não. Permita só uma ideia. Lula, tem que ser rápido, porque ele está escorado. Vou ser rápido. Aí, Lula, eu seria inteligente. Eu me aproximaria todo desses QG do Bolsonaro e convocava vocês para poder fazer esse serviço para mim. Porque a arma vocês têm mais do que as facções. Deixa de balé, Lula. Deixa de balé. Veja só, os senhores e senhores que estão trancados em casa hoje, que vivemos, é o inverso, é a inversão de valores. A sociedade vive hoje presa. Os policiais hoje mudaram a inversão. Os bandidos têm mais direitos do que os policiais militares. E quando a gente vê o indulto que o presidente dá, um crime há 30 anos atrás, que aconteceu, e a gente vê, como vive a semana, aquela pessoa que matou a mãe, matou o pai, e saindo para o indulto de Natal. O comediante Eduardo, também, pela maneira que está fazendo agora, porque que não fez também, quando ficou seis anos lá parado para julgamento, os processos lá do governador lá do Rio de Janeiro, que saiu agora, e com razão por não ter havido julgamento, ele também deveria ter cobrado do Supremo Tribunal Federal que fizesse o julgamento. Então, é narrativo, é o que o Zé falou, ele já está tentando dar o de bom dia. Você está aproximado do novo presidente. É o papel que está fazendo. Não seja ingrato, ele salvou o Bolsonaro e quantas vezes, pô, agora você vai chutar a canela do cara. Ô, Buiu, deixa de ser comediante, Buiu. Não, o Zé não é ingrato. É o que o Zé fala, você, como comentarista, é um grande cozinheiro. Ok, por favor. Eu acho engraçado o Chico falar de desarmar a facção. O governo dele aqui de Rondônia, não entra no orgulho do Madeira, porque o cara é coronel da PM. Vamos falar sério, Chico. Entrou. Vamos falar sério. Nesse ponto eu vou defender. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Entrou e foi preso muitas pessoas. Tá bom. Tá bom. A justiça soltou com o vítima de fatores. Agora, né, porque durante o processo eleitoral ali, só entrou porque teve eleição. Porque antes da eleição estava todo mundo fugindo de lá. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade? Por que não entrou antes? Entrou porque tinha eleição. Muitas facções foram criadas durante os governos da esquerda, do PT, nos 16 anos. Tá bom, Chico. Foi criada as grandes facções no Brasil. Tá bom. Eles são... É muito gargantudo aí que esses caba macho atrás de televisão. Mataram três esses dias entre eles. Olha só. Voltando ali ao Aras. O Aras é um passador de pano, né? Eu não vou... Eu já falei do Aras aqui várias vezes, né? Assim, era para Bolsonaro ter sofrido uma série de interpelações judiciais. Não sofreu porque o procurador da República era o passador de pano dele. No que diz respeito especificamente a esse induto, né? E aí, sem querer entrar no mérito, porque eu não conheço o processo, o elemento que ele coloca aí é que o crime cometido foi hediondo. E, realmente, há uma vedação de indutar crimes hediondos. Então, é isso que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar, porque esse é o fundamento jurídico do pedido do Augusto Aras. Se ele está correto ou não, eu não sei, porque eu não li o processo, não vi o fundamento. Mas que existe uma brecha para fazer? Existe. A prerrogativa de dar o induto e a graça é a do presidente da República, sem dúvida. Isso está decidido e pacificado. Ele dá o induto e a graça para quem ele quiser, da forma que ele quiser, mas tem os requisitos legais. E um dos requisitos legais do induto é exatamente não ter sido cometido crime hediondo. É isso que o Supremo vai decidir nesse caso específico, quando entra no mérito. Agora, Augusto Aras, realmente, é um brincalhão. E, talvez, o próximo Procurador-Geral da República seja o irmão do Flávio Dino. Como é que eu me esqueci o nome dele? Tudo em casa. É, para você ver que é um povo cabiçudo. Um era juiz federal, o outro é procurador federal. Ou seja, não é gente sem competência. Parabéns à família Dino aí pelos filhos.